Travou. Travou. Não sei. O que? O que? Ele levou coisa lá pra cima. Tô Macedo. Um ok que era, não sei. Viuul. 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 Viuul! Viuul. 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 Não desligou nada. Não desligou nada. Tchau! O dela, acho que ele sim. Não desligou nada. Eu apertei aqui. Foi aí que eu apertei. Eu apertei uma vez só e desligou. Não desligou nada.